Hoje é esse, tudo bem com vocês? Eu estou com a cruz, eu vou dar uma naquitama, com canela de corretos. Peraí, deixa, tem? Não é com canela de corretos? Qual que você tem, né? Mãe, é minha velha. Minha velha. Mãe, pode estar aqui, mãe. Depois vai lá, gente. Lá aí. Lá aí, nós morra dentro, só o gacho. Limentar. Lá aí, nós morra dentro. Gente, gente, eu vou tentar, ó. Ei, gente, ó. Ei. Vou tentar um cao. Ei, gente, ó. Esse é um leque aí, ó. Vou tentar, ó. Tem esse, tem um leque. Aqui. Então, você vai me dar uma das, ó? Eu não vou ficar aqui, porque eu tenho que contar Tá, tá muito dura Ah não, eu falo para o pai, que tá no final, que é que é que é Deixou, ó Deixou, ó Deixou, ó, de corta tu, o caneto Corra, te corta Corta Eu também gosto, então, esse povo veio aqui, eu te pego, eu vou ter muito acordado, tá, eu tô muito lá, que eu vou entrar aí, eu vou ter tão, tão lindo, catão, catinho, e tal, peito.